Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e no vídeo de hoje galera, eu vou estar trazendo uma sede aí pra vocês de Minecraft P galera Essa sede faz com que você nasce perto de uma vila, tá galera? É muito da hora essa série, tá? Que eu vou mostrar aí pra vocês galera Então vamos começar E aí galera, bora continuar aí com o vídeo É... pra vocês conseguirem fazer essa sede aí galera, né? Na verdade é uma semente, né? E uma nova versão Vocês vão precisar de o que? Vocês vão precisar fazer um novo mundo Aí no tipo de mundo vocês colocarem no infinito O modo de jogo, tanto faz, você pode colocar no sobrevivência Ou no criativo galera Apenas a semente que você... Apenas a semente que você vai ter que colocar assim ó Super... Pig Eu como super porco, tá galera? Super pig Coloquei super pit aqui Pronto, super pig É super... É super pig galera É separado E também é tudo minúsculo Vocês apertam aqui concluído, pronto Aí tá ali a semente, né? Tudo tal Aí vocês só vão aqui criar mundo Tá construindo aí o terreno Galera, desculpa aí pela gravação, tá? Que tá ruim Eu tô gravando esse vídeo aqui de última hora Tá, mas vamos lá É... Aqui ó Vou aproveitar que tá no modo criativo Essa nova versão já dá até pra correr no ar, né galera? Aí eu não sei se vocês estão vendo Tá acabando a bateria Não sei se vocês estão vendo Mas tem uma torre bem ali Né? Que já é da vila Tem uma plantação aqui Né? Tem as casas por ali Né? Tem uma casa ali no topo galera Que eu não sei como o aldeão conseguiu Fazer aquela casa Bora lá, rapidão Só pra ver Olha Que estranho galera Tem uma casa aqui E outra casa ali Véi Que estranho Sinceramente Eu não sei Eu Não sei como o aldeão conseguiu fazer A casa dele Mas então é isso galera Tomara que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se não gostaram Deixem seu like mesmo assim Se for novo no canal Se inscreva Vídeos novos quase todos os dias Menos fim de semana Né? E como vocês já devem saber Eu tava em cima de provas Né? Já acabou E então eu já vou tá Compartilhando mais vídeos Então é isso galera É isso E Fá Lô Tchau 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 Tchau